Olá a todos! É uma imensa felicidade voltar a estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro Legado de Allan Kardec. E hoje vamos dar início ao estudo da primeira parte deste livro. E vamos começar pelo protagonista, Allan Kardec. E antes de mais nada, gostaríamos de ressaltar que para estudar sobre Allan Kardec, sobre seu exemplo, seu trabalho, seus ensinamentos, é indispensável que nos baseemos em fontes fidedignas. E entre essas fontes fidedignas se destaca o que o próprio Allan Kardec publicou, seus livros e, especialmente, a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. E o que nos contam essas fontes fidedignas? Em resumo, nos contam o seguinte, que Allan Kardec, ao publicar o livro dos Espíritos em 1857, desejava manter uma vida reservada. Ele não queria colocar-se em evidência. No entanto, ele teve que mudar de planos, porque o livro dos Espíritos foi um grande êxito e, em pouco tempo, aumentou consideravelmente o número de adeptos e de simpatizantes do Espiritismo. Desse modo, Allan Kardec, como ele mesmo conta, teve que assumir as rédeas da obra empreendida. Ele se apoiou na assistência dos Espíritos elevados. E a essa obra dedicou todo o seu tempo. A sua saúde, os seus recursos, tudo o que ele podia. O Espiritismo foi a obra da sua vida. Desse modo, em 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec fundou a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Em 1º de abril de 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um centro de Estudos Espíritas com reuniões regulares, periódicas e organizadas. E de 1857 a 1867, ou seja, nos dez primeiros anos de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicou várias obras, além de O Livro dos Espíritos e da Revista Espírita. Nesse período, ele publicou a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, que foi substituída pelo Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, o que é o Espiritismo, o Espiritismo em sua expressão mais simples, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas e Viagem Espírita em 1862. E a propósito, quando estudamos a obra Viagem Espírita em 1862 e a Revista Espírita, constatamos que Allan Kardec realizou várias viagens doutrinárias a cidades da França e da Bélgica. E quais eram os objetivos dessas viagens que Allan Kardec realizava? Ele deixa os objetivos dessas viagens muito claros na obra Viagem Espírita em 1862. Vamos analisar esses objetivos, que são muito importantes, inclusive atualmente, porque verificamos uma expansão considerável do movimento espírita e um aumento de viagens realizadas no âmbito desse movimento. Então, é muito importante ter claro quais são os objetivos de Allan Kardec ao realizar essas viagens, para que nós, ao realizarmos essas viagens, possamos esforçar-nos cada vez mais em seguir esses objetivos. Então, escreve Allan Kardec que, nessas viagens, ele dava as orientações necessárias e, ao mesmo tempo, instruía-se. Ele via com seus próprios olhos o estado real da doutrina espírita e de que maneira era compreendida. Ele estudava as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao progresso da doutrina. Avaliava os efeitos da oposição e da crítica. Conhecia a opinião sobre certas obras. Além disso, estreitava os vínculos fraternais com os espíritas pioneiros e estimulava-os em suas árduas tarefas doutrinárias. Em suma, vemos que os objetivos das viagens que Allan Kardec realizava eram unicamente doutrinados. Não havia lugar para personalismo. Além das viagens, Allan Kardec também mantinha contato por correspondência com pessoas interessadas no espiritismo, trabalhadores espíritas. Ele recebia muitíssimas cartas e quase sempre não tinha tempo para respondê-las. Também recebia visita de pessoas interessadas em conhecer mais sobre o espiritismo. Em resumo, o que vemos nos dez primeiros anos de O Livro dos Espíritos, entre 1857 e 1867? Vemos um desenvolvimento doutrinário muito importante do espiritismo e uma considerável expansão do movimento espírita, por um lado. Mas também, por outro lado, constatamos um aumento dos ataques, das perseguições, das incompreensões. Provinham da incredulidade materialista, do fanatismo religioso e, lamentavelmente, também provinho do próprio movimento espírita. Allan Kardec foi alvo de intrigas, de traições, de ingratidões, de ataques lamentáveis no âmbito do movimento espírita. E essa situação de oposição à doutrina e até de ataques pessoais, naturalmente, afetavam Allan Kardec. E como ele lidava com isso? Ele se apoiava nos bons espíritos, se fortalecia por meio da oração. Ele contava também com o apoio da sua admirável esposa, Amélie Boudet, que o envolvia em muito amor e o consolava. E Allan Kardec se concentrava, não no mal que os outros procuravam fazer a doutrina ao movimento espírita e a ele mesmo, mas no bem que a doutrina fazia às pessoas. E ele deixou registrado na revista Espírita, de julho de 1867, página 197 do original em francês, o seguinte, poderiam tirar-nos a vida, os bens materiais, porém, jamais a felicidade de ter contribuído para levar a paz a corações feridos. e é um grande ensinamento para nós quando estamos sofrendo diante de ataques, de perseguições, de incompreensões, não nos concentrarmos no mal que os outros tentam fazermos ou fazer ao trabalho que pretendemos realizar, mas no bem que nós mesmos podemos fazer, no bem que esse trabalho pode fazer às demais pessoas. É um ensinamento fundamental do exemplo de Allan Kardec. Allan Kardec também passou por doenças, sua saúde estava cada vez mais debilitada, e ele sentia que não ia ter muito tempo em sua encarnação. Desse modo, ele deu três prioridades, sobretudo na parte final, no período final da sua encarnação. A primeira prioridade seria concluir a obra doutrinária. a segunda traçar a organização do movimento espírita. E a terceira definir de algum modo na medida das suas possibilidades as características dos seus continuadores. Ele se preocupava com essa questão dos continuadores do seu trabalho. Quem ia continuar realizando essas tarefas doutrinárias e também no âmbito do movimento espírita? Quem ia passar a ter as rédeas dessa obra? E Allan Kardec deixou claro em 1867 em 1867 as características dos seus continuadores. Ele explica o seguinte, que aquele que seria chamado a tomar as rédeas do espiritismo depois dele crescia na sombra e se revelaria quando chegasse o momento. Não por sua pretensão a uma supremacia qualquer, mas por seus atos que o distinguiriam. Allan Kardec sentia que essa pessoa que naquela ocasião ignorava sua futura tarefa, surgiria entre os humildes de coração, não entre aqueles que desejavam levantar-se contra a vontade de Deus, pois a estes lhes estariam reservadas somente vergonha e humilhação. Também o ensinamento fundamental que se concentra na importância da humildade. Os continuadores de Allan Kardec não seriam aqueles que se apresentariam como tais, seriam aqueles que seriam reconhecidos pelos seus atos, seriam pessoas humildes de coração, não pessoas vaidosas, orgulhosas, personalistas. Ao mesmo tempo, Allan Kardec pressentia dificuldades e ele sabiamente recomendou a todos os espíritas também em 1867. coragem e perseverança, pois o momento das grandes provas aproxima-se. Fortalecei-vos nos princípios da doutrina e impregnai-vos deles cada vez mais. Ampliai vossas visões, elevai-vos mediante o pensamento por cima do círculo limitado do presente, a fim de que abarqueis o horizonte do infinito. Considerai o futuro e então a vida presente com seu cortejo de misérias e decepções parecerá para vós um ponto imperceptível, um minuto doloroso que logo já não deixará rastros na lembrança. As preocupações materiais parecem mesquinhas e poeris diante dos esplendores da imensidade. E ao antever o futuro Allan Kardec também ressaltava felizes os que extraiam da sinceridade de sua fé a força da qual necessitem. Em suma, queridos amigos, deixamos estas informações muito resumidas sobre o exemplo e o trabalho de Allan Kardec especialmente durante os dez primeiros anos de O Livro dos Espíritos e que possamos refletir sobre o seu exemplo de sacrifício, de entrega à doutrina espírita, de trabalho, de perseverança, de coragem, de abnegação e se não pudermos fazer do Espiritismo a obra da nossa vida, que possamos fazer da nossa vida a obra do Espiritismo. Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, aqueles que desejam, estejam à vontade para compartilhar este vídeo, como sempre ressaltamos, todos estes vídeos são gratuitos e continuarão sendo, nosso trabalho na doutrina espírita é voluntário, agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz e o pool de emissoras de Rádio Espíritas que estão transmitindo os áudios dos nossos estudos e desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. Rádio Espíritas Obrigado.